Em áudio e vídeo no Jornal da Manhã, comentário de Joyce Hasselman, que todos os dias está no programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Bom dia, Joyce. Olá, um ótimo dia a todos. E Donald Trump é o assunto do momento no mundo. Boa parte da imprensa critica hoje o presidente norte-americano, porque ele teve a ousadia de não flertar com a covardia, com o terrorismo, com as ditaduras, como seus antecessores fizeram. Na ONU, Trump mandou um recado claro para o ditador norte-coreano e disse que vai destruir totalmente a Coreia do Norte, caso não tenha outra escolha. Que os Estados Unidos, nas palavras dele, têm grande força e paciência. Mas se forem forçados a defender a si ou aos seus aliados, não terão escolha, além de destruir totalmente a Coreia do Norte. Donald Trump mostra que os Estados Unidos vivem outro momento histórico, um momento de defesa da democracia. O presidente não precisa fazer média com as ditaduras. E não faz. Ele deixou claro que durante o seu governo não haverá banho-maria para regime ditador que ameaça o mundo. Os adjetivos usados pelo presidente americano para definir o regime de Kim Jong-un foram até suaves. Depravado é muito pouco. O regime do ditador é sanguinário, criminoso, assassino. Ele precisa ser contido. Não se deixe um arsenal que pode provocar uma guerra e destruir nações nas mãos de um louco. Trump também aproveitou e mandou um recado para a China, principal braço de sustentação da Coreia do Norte. A China lava dinheiro para a Coreia através de seus bancos e dá assistência ao programa nuclear norte-coreano. O porta-mísseis, os computadores, as outras partes das usinas são chinesas. A última cartada diplomática de Trump é dar uma baita pressão na China. Mas ele já avisou que se não funcionar, o poder bélico dos Estados Unidos está aí. Lembre-se, Trump atacou um regime ditador, comandado por um louco, um bárbaro, impiedoso e irracional, que já fez seis testes nucleares, o último com uma bomba de hidrogênio. Agora, há poucos dias, o mundo não tem mais tempo para brincar de ser diplomata com ditaduras. E não pode viver com essa ameaça e aceitar ser chantageado por um doente mental que tem sonhos expansionistas. O discurso do presidente americano foi forte, corajoso. Trump mostrou que não serve para ser covarde. Gostem dele ou não. Joyce Hasselman, para o Jornal da Manhã.